Solta a minu! Se acaba não, mandando, é você bebê, bebê Quem sabe canta, se prepara O tempo é curtirão Se o teu pai Quero fazer amor na sua cama Te quero na minha vida construir uma família Não importa o que cê tá salão de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Eu te dê pra sempre junto a mim Já sai quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Será do mais feliz mundo? Eu te prometo, sempre vai ser assim Já sai quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Será do mais feliz mundo? Eu te prometo, sempre vai ser assim Eu te prometo, sempre vai ser assim Se prepara, destranque a porta O tempo é curtirão Já sai quanto eu te amo, então por que não larga tudo e vem pra mim? Será do mais feliz mundo? Será do mais feliz mundo? Eu te prometo, sempre vai ser assim 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 Eu te prometo, sempre vai ser assim